Qual a diferença entre a voz mista e o belting? E aí gente, beleza? Aqui é a Renata Erede, aí? E nós vamos falar hoje sobre a diferença da voz mista ou mix e o belting. Tá? Lembrando que o belting não é necessariamente uma técnica incorreta. Ele pode ser resultado de um mix bem feito, bem produzido. Então se você está fazendo o belting na voz de peito, significa que provavelmente a sua vogal está aberta. E se você está fazendo a sua vogal aberta, você não está dando a oportunidade das suas pregas vocais ou cordas vocais. Você lembra que quando a gente está na voz de peito, a gente usa uma massa vibratória maior das pregas vocais? E na voz de cabeça, ela ajusta e usa uma massa vibratória menor. Então se você está fazendo o belting na voz de peito, abrindo a vogal, você não está dando a chance das suas pregas vocais fazerem esse ajuste. E você vai continuar usando uma massa vibratória maior. Então se esse ajuste das pregas vocais, da massa vibratória das pregas vocais, não for gradual, o que vai acontecer? A sua laringe vai subir, a lateral das suas pregas vocais vai alongar de uma maneira mais agressiva do que necessário. Aí a boca vai abrir na lateral, o vogal vai abrir e isso atrapalha muito todo o processo. Então para você conseguir entrar na voz mista, você precisa fazer a vogal de maneira correta. Então você ajustando de maneira adequada a mistura entre voz de peito e voz de cabeça na voz mista, você consegue chegar no som do belting, aquele som bem encorpado, só que sem forçar. Beleza? Valeu gente aí, muito obrigado. Quem se não se inscreveu ainda, se inscreve. Valeu pessoal do podcast, até o próximo episódio.